A partir de agora, estamos gravando a nossa aula de propriedades dos logaritmos. Ok, vamos lá. Primeira coisa, rever essa matéria que nós começamos na nossa aula anterior. As ideias iniciais. Nós falamos assim, quando você trabalha com logaritmo, você tem um logaritmando, a base, e você vai buscar o resultado dessa conta, que é o que a gente chama de logaritmo. Então, esse número que fica aqui em cima é o logaritmando, esse que está aqui é a base, e o resultado será o logaritmo. Como é que a gente trabalha com logaritmo? Aplicando a seguinte ideia, a base elevada ao logaritmo vai ser sempre igual ao logaritmando. Então, a elevada a x igual a m. Outra coisa que a gente viu na aula passada é que há restrições para o logaritmando e para a base. O logaritmando sempre tem que ser um número maior que zero e a base também, só que a base não pode ser 1, tá? Então, logaritmando sempre maior que zero, base sempre maior que zero e diferente de 1. Aí, nós chegamos a algumas consequências da definição. Se eu quero o log de 1 em qualquer base, vai ser sempre zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Então, se você quiser o log de 1, qualquer que seja a base, o resultado vai ser zero. Se você quer o log de A na base A, a resposta vai ser sempre 1. Por quê? Porque A elevado a quanto que dá ele mesmo? 1. Então, log de A na base A, log de 3 na base 3, log de 10 na base 10, log de 5 na base 5, o resultado é sempre 1, tá? E aqui, você tem o log de A elevado a n na base A. Sempre vai dar n. Por quê? Vamos supor que você queira o log de 3 à quarta na base 3. 3 à quarta vai ser igual a 3 elevado a quanto? Ao número que já tem aqui, tá? Então, quando a base do logaritmo e a base do logaritmando são iguais, a resposta vai ser o expoente. E se você tiver uma base elevada a um logaritmo com a mesma base, uma potência aqui, tá vendo? Se a base da potência for igual a base do logaritmo, a resposta vai ser sempre o logaritmando. E se você tem uma igualdade, né? Um logaritmo numa determinada base é exatamente igual a um outro logaritmo na mesma base, só tem um jeito. Se esse logaritmando for igual ao de lá, tá? Deixa eu abrir aqui. Tem algumas pessoas esperando. Então, vou voltar. Olhou para o logaritmo. O logaritmando é 1? A resposta vai ser sempre 0. A base tem o mesmo valor do logaritmando? A resposta vai ser 1. A base e a base do logaritmando são iguais. A resposta é o expoente. Se você tem uma potência onde a base da potência é igual a base do logaritmo, a resposta vai dar o logaritmando. E se você tem uma igualdade de logaritmos com bases iguais, obrigatoriamente os logaritmandos também terão que ser iguais, tá? Então, vai aparecer momentos que essas propriedades vão agilizar os nossos cálculos. Nós vimos também na aula passada que tínhamos aí alguns exercícios a treinar essas ideias, que foram os exercícios do caderno de atividade. Então, vamos trabalhar com ele, ó. A letra A do número 1. Logo de 81 na base 3. Então, eu escrevo assim. Logo de 81 na base 3, quanto será? A base elevada ao logaritmo vai ser igual ao logaritmando. Transformo 81 em base 3, fatorando, deu 3 à quarta. Se as bases são iguais, os expoentes terão que ser iguais. Então, x, que é o logaritmo, vai ser 4. Posso dizer que o logaritmo de 81 na base 3 é 4, tá? Letra B. Logo de 625 na base 1 quinto. Logo de 625 na base 1 quinto será igual a quanto? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Base 1 quinto, vou subir o 5 para escrever na base 5, certo? Ele é 5 elevado a 1, ele sobe 5 elevado a menos 1, que multiplica o x, deu 5 a menos x. Fatora o 625, deu 5 à quarta. Bases iguais, igual aos expoentes, menos x, né? Multiplico por menos 1, vai dar x igual a menos 4. Então, o logaritmo de 625 na base 1 quinto deu menos 4. Tudo bem aqui ou dúvidas? Vou seguir, então. A letra C queria o log da raiz quadrada de 32 na base 8. Então, escrevi novamente, ó. Log da raiz quadrada de 32 na base 8, quanto será? Base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Tenho que ter bases comuns. Fatorei o 8 na base 2, deu 2 ao cubo elevado a x. 32 escrevi como potência, fatorando também, deu 2 à quinta. Aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes x, 3x. O 2 sai do radical, elevado ao expoente, dividido pelo índice, 5 sobre 2. Cancelei as bases, 3x igual a 5 sobre 2 e apliquei proporção. 6x igual a 5, x igual a 5 sextos. Então, eu preciso sempre buscar bases iguais para resolver e achar a resposta do logaritmo. Se tem uma raiz, você fatora o número da raiz, anota como potência, e para tirar do radical, você repete a base elevada ao expoente da base, dividido pelo índice. Já estudamos isso aí quando fizemos exercícios de exponencial. A letra D é o log da raiz quinta de 16 na base raiz cúbica de 2. Então, eu anotei aqui, raiz quinta de 16 na base raiz cúbica de 2 igual a quanto? Base elevada ao logaritmo vai ser igual ao logaritmando. Aqui já tem base 2, vou tirar o 2 do radical elevado a 1 sobre 3, porque o expoente do 2 é 1 e o índice é 3. E 1 vezes x dá x, então, de forma mais rápida, x sobre 3. Fatorei o 16, que é 2 à quarta, vou tirar o 2 da raiz elevado a 4 sobre 5. Consegui bases iguais, igualo os expoentes. Aplico proporção. 5x igual a 12, quem vai ser x? 12 quintos. Dúvidas nessa tela aqui? Que a gente fez a letra C e D? Pode falar, Gustavo. Tudo bem aqui, então? Depois, assim que a aula terminar, eu vou enviar esse arquivo para vocês. E junto deles, as atividades a serem feitas. Vou descer aqui. A próxima questão era a letra E. Olene, está sem base, mas aí nós conversamos também. Toda vez que um logaritmo aparece sem base, a base dele é 10. Porque a base 10 é tão comum que quando ela não está ali, a gente precisa lembrar. É base 10. Da mesma forma da raiz quadrada, né? Então, eu anotei lá. Log de 0,01 na base 10, quanto será? 10 elevado a x igual a esse número aqui, que é decimal. Relembrando, como é que eu escrevo isso daqui na base 10? Eu anoto 10, conto as casas decimais e coloco o expoente negativo. Porque decimal gera expoente negativo. 10 elevado a x igual a 10 a menos 2. Consegui bases iguais e igual aos expoentes. x igual a menos 2. A letra F era G, F daqui. Log de 32 sobre 243 na base 2 terços. Então, log de 32 sobre 243 na base 2 terços, quanto será? Pego a base, elevo ao x, que é o logaritmo, igual ao logaritmando. 32 sobre 243. 2 terços não dava para fatorar. Fatorei o 32, deu 2 à quinta. Fatorei o 243, deu 3 à quinta. Então, eu pude escrever como 2 terços elevado à quinta. Porque tanto 2 como 3 na fatoração, deu elevado à quinta potência. Consegui bases iguais e igual ao expoente. x igual a 5. Essa letra G era o log de 1 sobre a raiz sétima de 125 na base 5. Log de 1 sobre a raiz sétima de 125 na base 5, quanto será? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Fatorei o 125, deu 5 ao cubo. sairia do radical no denominador, como 5 elevado a 3 sétimos, mas como eu preciso de base 5, eu vou subir o que está no denominador. E para subir, se o denominador era positivo, ele sobe negativo, tá? Não tem inverso de fração, não, tá? O que fica é o oposto do sinal. Aqui embaixo, ele seria 5 elevado a 3 sétimos, eu precisava subir com esse expoente, então, menos 3 sétimos. Bases iguais, igualei os expoentes. x igual a menos 3 sétimos. Dúvidas aqui? Alguma questão que vocês gostariam que eu voltasse? Ou deu para compreender? Tudo bem. Quando nós terminarmos o logaritmo, faremos também uma avaliação valendo 10 pontos, tá? Eu vou voltar, então, na letra G, que tiveram dificuldade. Ó, log de 1 sobre raiz sétima de 125 na base 5. Peguei a base, elevei o logaritmo e repeti isso daqui, fatorando 125, que deu 5 ao cubo. Se eu tirasse do denominador aqui, o 5 sairia elevado a 3 sobre 7. Mas eu não preciso do 5 como base no denominador, eu preciso dele lá em cima. Então, eu subi essa base 5. O expoente dele, que no denominador era 3 sétimos, subiu como menos 3 sétimos. Porque quando um expoente vai para o numerador ou ele desce, ele tem que fazer esse processo com sinal oposto de expoente, tá bem? Então, era 3 sétimos aqui embaixo sobre menos 3 sétimos. Bases iguais, x igual a menos 3 sétimos. Ok? A seguir, eu coloquei essa daqui, que estava lá no seu caderno de atividade. Log da raiz quarta de 125 oitavos na base 4 vinte e cinco avos, ó. Então, log desse logaritmando nessa base, quanto será? Base elevada ao logaritmo vai ser igual ao logaritmando. Olhei para o 4, fatorei, era 2 ao quadrado. 25 fatorado era 5 ao quadrado. Então, eu escrevi como 2 quintos ao quadrado, que estava elevado a x, eu iria multiplicar o expoente de dentro pelo de fora. 2 quintos elevado a 2x. 125 é 5 ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Então, eu escrevi como 5 sobre 2 ao cubo, tá? De novo, ó. Quem é 4? 2 ao quadrado. Quem é 25? 5 ao quadrado. Então, 2 quintos ao quadrado. Porque ambos na fatoração ficou elevado ao quadrado. Esse quadrado multiplicaria o expoente de fora, 2x. Aqui, 125 é 5 ao cubo, 8 é 2 ao cubo. Pude escrever dessa forma. Aí, eu vou tirar o 5 sobre 2 do radical. Ele sairia... Ó, isso aqui... Estou até sem recurso para escrever aqui do lado. Se eu for tirar isso daqui, vai ficar 5 sobre 2 elevado a 3 quartos, correto? Só que aqui, eu não tenho 5 sobre 2. Eu tenho 2 sobre 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Se eu tirasse aqui o 5 sobre 2 elevado a 3 quartos, eu preciso inverter a fração. Eu tenho a possibilidade de inverter? Sim, desde que o expoente que era positivo torne-se negativo, tá? Então, ó, se eu tirasse do radical com o 5 sobre 2 elevado a 3 quartos, é assim que sairia. Mas o que eu preciso não é de 5 sobre 2, é de 2 sobre 5. Ou seja, eu preciso o inverso dessa fração. Se eu quero o inverso dessa fração, ao inverter a fração, o expoente que seria positivo ficou negativo. Se eu não fizesse isso, eu não teria bases iguais. Eu teria base 2 quintos e base 5 sobre 2, tá? Então, com as bases iguais, eu cancelo a base igual aos expoentes, aplicando proporção. 8x igual a menos 3, x igual a menos 3 oitavos. Tudo bem aqui? Você sempre tem que estar muito atento à base que você precisa. E que tipo de fatoração aquela base lhe permite fazer. Então, quando eu olhei para o 4 e o 25, eu falei 4, pode ser fatorado na base 2, 25 também. Ao fatorar, eu vi que era o quadrado ao quadrado. Então, pude escrever como 2 quintos ao quadrado. Aqui, tirando do radical, que era o 5 ao cubo e o 2 ao cubo, sairia 5 sobre 2 elevado a 3 quartos. Olhei para cá. Eu não quero base 5 sobre 2, eu quero base 2 sobre 5. Então, para inverter, eu preciso colocar o oposto no sinal. Se ele era positivo, ele ficou negativo. Consegui o meu objetivo, que era bases iguais, igualei os expoentes, achando aí o valor de x. Tá? A questão 2 pedia assim. Determine o valor de k em cada equação. Então, eu olho para o logaritmo e aplico a definição. Logaritmando é igual à base elevada ao logaritmo. Logaritmando é igual à base elevada ao logaritmo. Fatoro 8. Quem é 8? 2 ao cubo, certo? Ou então, passo esse cubo para esse membro em forma de raiz cúbica. Quem é a raiz cúbica de 8? É 2. Uma outra proposta era fatorar o 8, que daria 2 ao cubo. Como os expoentes eram iguais, as bases também teriam que ser iguais. E a gente conseguiria k igual a 2. A número 2 tem a mesma proposta. Descobri o valor da base. Então, o que eu fiz? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. K² é igual a 1 sobre 16. quadrado pode mudar de membro em forma de radical. A raiz quadrada de 1 sobre 16 é mais ou menos 1 sobre 4. Só que base, lembra, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, menos 1 sobre 4 não me serve como resposta. E eu fico apenas com a resposta 1,4. Aqui, nessa questão, nesse tipo de questão que eu corrigi primeiro, o que eu buscava era o logaritmo. Agora, o que eu estou buscando é a base, já que eu conheço o logaritmando e conheço também o logaritmo. Mas a ideia é a mesma, base elevada ao logaritmo é sempre igual ao logaritmando. É só uma inversão ali do que você procura. Olha essa. Log de k na base 5 igual a menos 2. O que eu estou querendo agora? O logaritmando. Que propriedade eu conheço? A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, 5 elevado a menos 2 vai ser igual a k. Mas quem é 5 a menos 2? É 1 sobre 5 ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 25. Eu tenho que ter muita atenção no que eu estou querendo e na informação que eu tenho. Olha esse daqui. Eu tenho o logaritmando, eu tenho o logaritmo e eu quero a base. Então, eu aplico a definição. A base elevada ao logaritmando é igual... A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. k elevado a menos 1 igual a 0,25. O que é k menos 1? Não é 1 sobre 4? Não é 1 sobre k? Quem é 0,25? Não é 25 sobre 100? 25 sobre 100 não é a fração simplificável por 25? Simplificando vai dar 1 quarto. Então, se 1 sobre k é igual a 1 quarto, é porque k tem o valor de 4. Vou repetir. Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. O que é k elevado a menos 1? É 1 sobre k. O que é 0,25? É 25 sobre 100. Essa fração é simplificável? Sim, por 25. Simplificando deu 1 quarto. Então, se 1 sobre k é igual a 1 quarto e 1 é igual a 1, obrigatoriamente k é igual a 4. Agora, veio a letra E, que eu quero agora o logaritmo. Aqui, nós buscávamos o logaritmando, buscamos a base e agora estou buscando o logaritmo. Mas sempre aplicando a mesma definição. Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Tive que tirar esse 5 do radical. Como é que ele saía? 1 elevado a 1 sobre 5. Então, 5 elevado a 1 sobre 5 é igual a 5 elevado a k. Bases iguais e igualam os expoentes. k é igual a 1 quinto. Ok? Eu posso procurar coisas diferentes, mas eu uso sempre a ideia da definição. Olha a letra F. Eu também estou querendo a base. O Gustavo me perguntou ali o que eu fiz para dar 4. Eu simplifiquei essa fração, Gustavo, por 25. 25 por 25 deu 1. 100 dividido por 25 deu 4. Então, 25 centésimos simplificado dá 1 quarto. Tá? Essa letra F, o exercício está querendo a base. Então, eu apliquei a mesma ideia. Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Aí, eu fui trabalhar aqui, né? Ficou assim. 9k elevado a 1.5. Espera aí um pouquinho. Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. 9k elevado a 1.5 elevado ao quadrado. Ah, tá. Faria essa questão aqui nessa parte final diferente, mas vamos usar essa ideia aqui que a gente teve. Nós ficamos com 9k elevado a 1.5 e a raiz quadrada de 27. Há uma possibilidade de tudo que eu fizer no primeiro membro, eu também fazer no segundo. Então, eu posso pegar isso daqui, que é o primeiro membro e o segundo, e elevar ao quadrado. Pra que eu faria isso? Porque 1 sobre 2 é o quadrado, vai dar 2 sobre 2. E 2 sobre 2 é 1. Ficando apenas com 9k. Raiz quadrada de 27 ao quadrado, corto 2 com 2, o 27 sai da raiz. E o valor de k é 27 por 9, que dá 3. Tá? Uma outra possibilidade era ter pego a raiz quadrada, tirar o quadrado e jogar pra cá em forma de potência, né? A raiz já sairia daqui. E aqui daria o mesmo resultado. 9k elevado a 1 elevado ao quadrado. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, dá 1. Então, eu fiquei com 9k. A raiz tinha vindo pro primeiro membro em forma de potência. Aqui sobraria o 27. 27 por 9 deu 3. Vou acelerar um pouquinho, porque eu preciso falar das propriedades, tá? Aqui, nós falamos na aula passada. Toda vez que você tiver mais de um logaritmo, você vai fazer o quê? Você vai calcular cada um separado e depois voltar aqui pra fazer a continha. Então, eu peguei aqui o log de 2 na base meio. Quanto será? Meio elevado a x igual a 2. Subiu 2, como 2 a menos 1. Que ficou 2 a menos 1 vezes x. 2 a menos x igual a 2. Bases iguais, igualei os expoentes. Menos x igual a 1. Multiplico por menos 1. x igual a menos 1. Então, esse logaritmo aqui, ó, deu menos 1. Agora, eu tenho que calcular o log de meio na base 2. Quanto será? Posso chamar de x, y, z, tá? Isso aí é a opção que a gente tem aí de igualdade. Vai ficar 2 elevado a y igual a meio. Vou subir o 2, como 2 é menos 1. O valor de y é menos 1. Então, volto lá. O log de 2 na base meio deu menos 1. E o log de meio na base 2 deu menos 1 também. Aí, eu fico com menos 1 mais menos 1. Menos 1 mais menos 1 dá menos 1 menos 1. Ou seja, menos 2. Ok? Resolve cada um separado e volta lá na equação. Pra fechar aqui a nossa correção, nós tínhamos log de 27 na base 3 somado com log de 9 na base 3 somado com log de 3 na base 3 mais log de 1 na base 3. Aí, separei eles e fui calcular. Logo de 27 na base 3, quanto será? 3 elevado a x igual a 27. Fatorando, 27 deu 3 ao cubo. x deu 3. Logo de 9 na base 3, quanto será? 3 elevado a y igual a 9. 9 é 3 ao quadrado. bases iguais, y igual a 2. Logo de 3 na base 3. Eu já sabia o resultado, porque toda vez que a base é igual ao logaritmando, a resposta vai dar 1. Esse aqui também, de cara, já sabemos, por conta das consequências, né? Todo número elevado a 0 é sempre 1. E aí, a gente guarda aí que toda vez que o logaritmando for 1, a resposta do logaritmo vai ser sempre 0. Aí, voltamos lá à equação e trocamos as informações. Logo de 27 na base 3, deu 3. Logo de 9 na base 3, deu 2. Logo de 3 na base 3, deu 1. E log de 1 na base 3, deu 0. Somando tudo, deu 6. Então, o resultado final do logaritmo, 6. Ok? Basta você fazer parte a parte e depois voltar à equação, juntando os resultados parciais que você encontrou. A gente fecha aqui, essa parte da matéria, para que a gente possa dar uma evoluída hoje, falando de propriedades, com a questão de letra C, que também estava lá no caderno de atividades. De novo, a gente vem aqui separado, né? Para calcular. Aí, fica aqui. Logo de 16 na base 4, quanto será? 4 elevado a x, igual a 4 ao quadrado, x deu 2. Segundo log lá. 0,001 na base 10, quanto será? Isso aqui é 10 a menos 3, porque tem 3 casas decimais. Aqui fica 10 elevado a y. y deu menos 3. Lá no denominador, log de 1, 64 aves na base 2, quanto será? 2 elevado ao logaritmo, igual a 1 sobre 64. 64 é 2 à sexta, que sobe como 2 a menos 6. Então, z deu menos 6. E o último log que tem lá, é da raiz de 3 na base 9. Quanto será? 9 elevado ao logaritmo, igual a raiz de 3, fatora o 9, que é 3 ao quadrado. O 3 sai da raiz elevada a 1 sobre 2. Então, 3 elevado a 2w, igual a 3 elevado a 1 sobre 2. Bases iguais cancelo, igual aqui, e aplico proporção. 4w igual a 1, w que é o logaritmo, deu 1 quarto. E volta aqui, né, para fechar as contas. O primeiro logaritmo deu 2, mais o segundo logaritmo deu menos 3, dividido por esse daqui, que deu menos 6, vezes aqui, que deu 1 quarto. 2 mais o menos 3, deu menos 1. Aqui é a multiplicação, ó. Menos 6 vezes 1, dividido por 4, menos 6 quartos. Menos 6 quartos é uma fração simplificável por 2. Menos 6 por 2, deu 3. E deu menos 3. Ok, Arthur. E aqui embaixo ficou 4, 4 por 2, deu 2. Então, menos 3 sobre 2. Como é que eu resolvo isso? Eu faço aqui menos com menos, que deu mais. Repetiria o 1 vezes o inverso da fração de baixo. O inverso de 3 sobre 2 é 2 terços. E 1 vezes 2 terços deu 2 terços. Ok? Então, mais uma vez, calculei separadamente. E depois, juntei tudo aí, os resultados, para chegar à resposta final. Dúvidas aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa aula vai até 12h20. A gente, a gente ainda tem um tempinho para eu falar das propriedades do logaritmo. Essas propriedades são fundamentais que você saiba utilizar. Porque grande parte dos logaritmos passa aí por essas propriedades, tá? E elas são em números de 4. Veja lá com muita atenção. Ó, se eu tenho log de um produto numa determinada base, se eu tenho log de um produto numa determinada base, eu resolvo como uma soma de logaritmos na mesma base. Como assim, Lene? Ó, eu tenho que calcular o log de um produto na base A. Como que eu calculo o log de um produto na base A? Eu vou pegar o log de M na base A e vou somar com o log de N na base A. Por que soma, Lene? Porque essas propriedades, elas vêm da potenciação. E uma multiplicação de mesma base, ela leva a gente a somar expoentes. Vem dessas ideias aí da potenciação, tá? Então, eu preciso que você guarde essa informação. Se você tem um log de uma multiplicação no logaritmando numa determinada base, como é que você calcula? Log de um dos fatores na base que apareceu, mais o log de outro fator na base que apareceu. Como assim, Lene? Se você tem um log de 32 vezes 64 na base 2, eu vou transformar numa soma de logaritmos. Vai ficar o log de 32 na base 2, ó, mais o log de 64 na base 2. Log de 32 na base 2, mais o log de 64 na base 2. Aí, iria pra um cantinho e calcularia o log de 32 na base 2. 32 é 2 à quinta, igual a 2 elevado a x, x daria 5. Mais log de 64 na base 2, 64 é 2 à sexta, igual a 2 elevado a x, x igual a 6. 5 mais 6 dá 11, tá? Então, guarda aí a ideia. Log de produto no logaritmando, vira soma de logs na mesma base. Ô, Lene, se ao invés de produto for divisão, ao invés de virar soma, vira subtração, ó. Log de m sobre n na base a, vai ser calculado como log de m na base a, menos o log de n na base a. Como assim? Se eu quero o log de 32 sobre 64 na base 2, o que eu vou fazer? O log de 32 na base 2, menos, porque está vindo da divisão, o log de 64 na base 2. Log de 32 na base 2, 2 à quinta, dá 5. 64, 2 à sexta, daria 6. Então, ficou aqui 5 menos 6, que deu menos 1. Duas informações importantes eu te dei. Log de produto, vira logs de soma na mesma base. Log de divisão, vira log de subtração na mesma base. E a terceira propriedade, Lene, vou falar dela hoje também, tá? Se você tem um logaritmo, onde o logaritmando tem expoente, fácil demais, ó. Esse expoente vai passar multiplicando o logaritmo. Então, se eu tivesse aqui, ó, log de 32 ao cubo na base 2, eu vou escrever como 3 vezes o log de 32 na base 2. Porque o expoente do logaritmando, ele volta multiplicando o logaritmo. 3 vezes o log de 32 na base 2. Log de 32 na base 2, já calculamos, né? 32 é 2 à quinta, igual a 2 elevado a x, x é 5. Então, 3 vezes esse log, que é 5, igual a 15. Tá? São 3 as propriedades que você precisa guardar. Log de produto, vira log de soma na mesma base. Log de divisão, vira log de diferença, diferença de logs na mesma base. E o expoente da potência do logaritmando, passa multiplicando o logaritmo. Tá? Ok? E aí, olha aqui, trouxe um exercício para fazermos juntos. Exercícios que aparecem muito nas provas. Olha, eu te informo que o log de 2 é 0,30. Ô, Leine, onde você tirou esse log de 2 igual a 0,30? Se você for lá na calculadora científica, e colocar lá log de 2 na base 10, né? Porque o log que tem lá é na base 10. Quanto é? Você vai ver que é 0,30. E o log de 3, 0,48. Esses valores eu te informo, tá? Você não tem a obrigatoriedade de memorizá-los, não. Log de 2, então, é 0,30. Log de 3, 0,48. Eu quero o log de 12. Olha como as coisas ficam legais. Eu olho para o 12 e me pergunto assim, eu consigo escrever o 12 como uma multiplicação? Claro que consegue, Leine. É só você fatorar o 12. Fatorando o 12, não dá 2 ao quadrado vezes 3? Aí eu posso escrever esse 12 como 2 ao quadrado vezes 3. Vezes vira logs de soma, ó. Log de 2 ao quadrado mais log de 3. O que eu faço com o expoente? Passa multiplicando o logaritmo. Duas vezes o log de 2 mais o log de 3. Mas quanto é o log de 2? 0,30. Então, 2 vezes 0,30 mais o log de 3, que é 0,48. Deu 0,60 mais 0,48, 1,08. Leine, repassa as ideias comigo? Ok. Eu vou lhe informar quanto dá o log dos números que você vai ter aqui pós-fatoração. Aí você vai pegar o 12, vai fatorar para escrever em forma de produto. Quem é o 12 fatorado? 2 ao quadrado vezes 3, 4 vezes 3, né? Produto vira o quê? Logs de soma na mesma base. Mas cadê a base que eu não estou vendo? Quando não tem, aparece, é base 10. Então, eu escrevi aqui, ó. Produto vai virar logs de soma. Log de 2 ao quadrado mais log de 3. O que eu faço com o expoente do logaritmando? Passa multiplicando o logaritmo. Mais o log de 3. Vou lá em cima buscar a informação. Duas vezes. Quanto é o log de 2? 0,30. Quanto é o log de 3? 0,48. Multipliquei. Somei. Fiquei com 1,08 como resultado. Tá? De novo, Leine, revisa essa ideia comigo. Olha aqui que legal. Eu estou te informando o log de 2, que é 0,30. E quero o log de 5. Aí você fala assim, 5? Mas se eu for fatorar o 5, só vai dar 5 por ele mesmo. Não vou sair desse 5. Aí eu te falo assim, se uma fatoração não possibilita produto, pensa numa divisão. Então, quanto por quanto eu poderia dividir, aproveitando esse log de 2, para que eu pudesse chegar ao log de 5? Ah, eu posso escrever log de 5 como log de 10 sobre 2, porque 10 sobre 2 é 5. E divisão de logs eu já sei. Vai virar a diferença. Log de 10 menos log de 2. Ô, Leine, o exercício não informou log de 10. Não informou, mas a gente já aprendeu, porque toda vez que o logaritmando tem o mesmo número da base, a resposta é sempre 1, tá? Então, log de 10, 10 na base 10 é 1. Log de 2, o exercício me informou, 0,30. E 1 menos 0,30 dá o log de 5, 0,70. Resumindo, você vai olhar para o logaritmando e se perguntar. Dá para fatorar? Dá. Quem é a resposta fatorada? Você vai olhar para o número. Não deu para fatorar? Vou tentar transformar em uma divisão. Aproveitando o quê? A informação do exercício. Tá? Como eu fiz esse último aqui, ó. Te dei o log de 2 e o log de 3. Queria o log de 1,5. 1,5? É. 1,5 nada mais é do que 15 sobre 10, ó. 15 sobre 10 é uma divisão que vira logs de subtração. Log de 15 menos log de 10. Mas quem é o 15? 3 vezes 5. Quem é o log de 10 na base 10? Eu já sei que é 1. Aqui é vezes. Vai virar log de 3 mais log de 5 menos 1. Log de 3, o enunciado me deu. Log de 5, já te ensinei a calcular aqui em cima, ó. 0,70 menos 1. Somei e subtraí, deu 0,18. Tá bem? Então, essas são as ideias de hoje. Eu vou colocar exercícios para você, valendo aí 3 pontos, para você me entregar até quinta-feira. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem?